O time do povo, nascido na ZL, criado e forjado na rua e no asfalto, quem nasce na rua nunca sai de lá, levamos nossas rachaduras conosco até o topo, o começo incomoda, o povo olha meio torpo, mas quando a fiel se apresenta, o que era duro e feio começa a ficar real e artístico, o rachado vira textura e os rafiscos viram grafite, com a ajuda de vocês, já levamos a rua para o palco principal, mas é bom saberem que ela começa lá atrás, desde o ensaio, antes do refletor atender, antes do jogo começar, o Corinthians já é rua, hora de terminar, de vestir essa história. O que é o palo negra? É o jogo da vida, e o moro está só em fin da terra. O que é o sangue do morro? É o palo negra? É o jogo da vida, e o moro está só em fin da terra.